Vamos para o noticiário internacional e a busca pelo submarino desaparecido no Atlântico Norte, que chega a uma das suas fases mais críticas. Restam menos de 24 horas de oxigênio dentro da cabine ocupada por cinco pessoas que participavam de uma expedição para explorar os destroços do navio Titanic. A operação para localizar essa embarcação perdida é desafiadora e um eventual resgate será ainda mais difícil. Aqui na tela nós vemos alguns problemas que essa missão vai enfrentar. Por exemplo, a enorme pressão a 4 mil metros de profundidade, a escuridão nas profundezas, a luz do sol não consegue alcançar as regiões mais profundas. Além disso, as temperaturas que despencam com o mergulho, sem falar das correntes marítimas em diferentes direções ao redor dos destroços do Titanic. As informações sobre as buscas com a correspondente Mariana Janjácomo. A Guarda Costeira americana confirmou que um sonar captou sons que parecem batidas, mas não dá para saber a origem desses ruídos. A região onde as buscas acontecem é cheia de metais e outros objetos que podem estar produzindo sons. Um sonar adicional foi enviado para a operação, que já conta com cinco embarcações e quatro aviões. Um representante da Guarda Costeira americana se recusou a responder sobre quanto tempo de oxigênio ainda resta no submersível. Disse que esse é apenas um dos fatores que devem ser levados em conta. Na tarde da terça-feira, a Guarda Costeira afirmou que restavam 40 horas de oxigênio. Reforços continuam chegando na esperança de que a operação passe da fase de busca para a de resgate. Mas essa segunda etapa também não deve ser fácil. Dependendo da situação dos passageiros dentro do submersível, esse tempo pode ser maior ou menor. Muito da situação vai depender da profundidade em que o submersível estiver. Antes de abrir a porta, as equipes terão que sar a cápsula até a superfície. Por isso, quanto mais fundo o submersível estiver, é claro, mais difícil a missão de resgate será. De Nova Iorque, Mariana Janjácomo. Nossa analista de Internacional, Lourival Santana, está aqui no estúdio para traçar para a gente algumas das teorias que poderiam explicar o que pode ter ocorrido com o submarino da Ocean Gate. E principalmente em relação ao oxigênio, né, Lourival? Existe alguma maneira de fazer render mais esse estoque de oxigênio para esses cinco tripulantes? Desses cinco tripulantes, Márcio, três são bastante experientes, né? Está o próprio CEO da empresa, o dono da embarcação. Está um piloto britânico, o Hermes Harding. E está um ex-oficial da marinha francesa, o Paul-Henri Narjolet, que tem 77 anos de idade. Uma das hipóteses, inclusive, é a de que esses eventuais, se forem confirmados os sinais sonoros, podem ser emitidos por esse oficial, ex-oficial francês, porque ele poderia estar seguindo um protocolo de comunicação, né, de pedido de socorro. Isso é apenas uma especulação. Não sabemos se, de fato, esse sinal vem da embarcação. Com relação ao oxigênio, a gente, tratando de três dessas cinco pessoas terem bastante experiência, eles podem estar executando uma manobra para economizar oxigênio, que consiste, basicamente, em ficar o mais quieto possível, em não falar, em não se movimentar. Isso poderia estender por mais 24 horas a disponibilidade de oxigênio na embarcação, o que elevaria as chances de sobrevivência, basicamente, da manhã de quinta-feira para amanhã de sexta-feira. Seria algo realmente muito bom. Com relação às causas, o próprio Harding, que era esse piloto que eu mencionei, no sábado, na véspera do Mercúlio, eles já tinham atracado de Terra Nova, na costa canadense, e ele comentou que era uma janela climática muito pequena, talvez a única deste ano, porque o inverno lá foi muito rigoroso. Então, isso já demonstra que foi, de fato, uma missão bastante arriscada. Ele diz, vamos tentar mergulhar amanhã. Ou seja, as condições climáticas não eram as ideais. Além disso, pode ter havido um curto-circuito, que pode ter provocado um incêndio dentro da embarcação, pode haver problemas na parte da fuselagem, pode ter havido alguma pequena ruptura no casco, o que levaria a uma grande ruptura em poucos segundos, por causa da pressão, que é muito grande. E pode ter havido algo também, que eles podem... Bom, eles perderam contato a uma hora e 45 minutos, a viagem tinha duas horas e meia até chegar ao ponto, ao alvo, mas a embarcação pode também ter se enroscado ali nos próprios destroços do Titanic. Seria o pior cenário possível, Márcio. Obrigado, Lorival Santana.